Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Segundo informações, um notebook foi furtado da Secretaria de Saúde de TAPES, localizada na rua Edmundo Dreyer, em frente ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, na tarde desta sexta-feira. A brigada militar foi acionada por servidores que constataram o furto. Buscas foram efetuadas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Buscas foram efetuadas na região, mas até o momento ninguém foi preso.